Lá vem o Wii, atrás de mim Depois de tentar todas minhas amigas Ele diz que mudou e que acerta pra mim Tá louco, agora vou mudar o jogo Vou brincar com a cara desse puto um pouco Tá armado e vivi com cumbu, agora vai ter troco Mas hoje eu pensei em falar contigo, baby Não vai só que não Não vou fingir, vai ser meu boneco Meu boneco Ele não para de ligar pra mim, meu boneco Olha bem pra esse Wii, tipo um boneco Não tocas nem em sonhos E essa massa gasta nem pra pasta nem pra bolsa Com essas fintas não há golo Tu sentes meu feeling, tô banging Te batas com brilho, tô shining Like a boss, meu teu groove curtou esse jazz Não vai só que não Não, não vou fingir, baby Vai ser meu boneco Meu boneco, baby Meu boneco Meu boneco Ele não para de ligar pra mim, tipo um boneco Olha bem pra esse Wii, tipo um boneco Vai e vem, base e volta aqui, tipo um boneco Quando não, mas é pra pedir, tipo um boneco Ele não para de ligar pra mim, tipo um boneco Olha bem pra esse Wii, tipo um boneco Vai e vem, base e volta aqui, tipo um boneco Quando não, mas é pra pedir, tipo um boneco Música Ele não para de ligar pra mim Olha bem pra isso, ei Vai, vem, base, volta aqui Quando não machem pra poder Quando não machem pra poder Quando não machem pra poder Legenda por Sônia Ruberti